Direção no Internacional volta a falar novamente sobre contratações com a ajuda de investidores. No vídeo de hoje eu vou te trazer mais informações sobre isso. Além disso, também vou te falar sobre David, jogador que nesse momento está na mira do Red Bull Bragantino de São Paulo. E também vou te falar nesse momento sobre Joseph Martínez, jogador que nesse momento tem uma negociação esfriando com o Inter Miami dos Estados Unidos e a partir de agora tem novamente um futuro incerto. Será que o Internacional vai tentar novamente esse atleta? Essas e muitas outras informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta! Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e também ativar o sininho de notificações. Eu sou Tainan Ony, setorista do Internacional pela Boleiros Net. E no vídeo de hoje eu vou te trazer mais informações, mas só antes, não esquece, primeiro link na descrição, ativo o Ultra, o melhor estimulante para você que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então abrir com as informações aqui do Internacional no dia de hoje, aqui nesta sexta-feira. O Internacional que tem o jogo de treino na manhã contra a equipe do São José, inclusive esse treino vai ser aberto à imprensa e vai ser basicamente o último dia de pré-temporada do Internacional, porque a partir da próxima semana, o Inter que folga no domingo, e na próxima segunda-feira o Internacional já começa a preparação por jogo contra o Juventude no próximo dia 21 de janeiro, tá bom? Mas, além disso, também eu quero te trazer aqui no vídeo de hoje uma informação que o Mário Fernandes, o Mário Fernandes, recém-contratado, que foi o primeiro reforço do Inter para esta temporada de 2023, já está no BIT, boletim informativo da CBF, e com isso ele já pode estrear contra o São José. A tendência é que o atleta inicie no banco de reservas como uma alternativa ao Fabrício Bustos. Ele também existe uma possibilidade de atuar como zagueiro, mas a possibilidade neste momento é muito pequena, porque o técnico Mário Menezes utilizará, pelo menos por momento, o Mário Fernandes como uma alternativa ao lateral-direito argentino, tá bom? Inclusive, deixe aqui nos comentários se tu acha que o Mário Fernandes tem que ser titular desse time, se tem que ser reserva, se o Bustos tem que ir para o banco, deixe aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Passando agora para mais informações, nesse momento agora eu quero te falar sobre o David, atacante do Internacional, um que ganha 400 mil ao mês. No próximo dia 24 de janeiro vai dar o seu primeiro ano de contrato no Internacional, ele que assinou por 4 anos, então ele ainda teria mais 3 anos de contrato com o Inter. Só que a direção do Inter tenta se desfazer desse jogador. Tinha uma negociação acontecendo com o São Paulo, estava tudo acertado em termos de empréstimo, o São Paulo ia pagar o salário dele, só que o Inter queria uma compensação financeira, e essa compensação financeira não será paga pelo São Paulo. Visto isso, o Red Bull Bragantino, de Bragança Paulista, um time que tem uma condição financeira extremamente interessante, demonstrou interesse na contratação desse jogador e tenta atravessar esse negócio. A informação foi primeiro trazida pelo jornalista André Hernandes de São Paulo, que é um dos maiores jornalistas aqui do Brasil. Inclusive, a proposta do Red Bull Bragantino seria de 800 mil reais por esse empréstimo e mais um passo fixado pelos 45% dos direitos econômicos que o Inter tem. Por volta de 3 a 4 milhões de reais seria esse passo fixado. A direção do Internacional está discutindo e avaliando essa possibilidade. A direção quer se desfazer o mais rapidamente desse jogador, porque como a gente falou anteriormente, é um salário de 400 mil ao mês, e o Inter quer limpar esse salário mais rápido da Folha, porque é um atleta que está fora dos planos do técnico Mano Menezes. Até para o Inter depois conseguir trazer um bom atleta para a sua reposição. Além disso também, o Internacional, nessa lista de saídas que o Inter tinha, por exemplo, do Daniel, do Tyson, hoje a última saída que o Inter deve ter deve ser a do David, a última atleta que está fora dos planos. De resto, só saídas que podem acontecer na metade do ano, como a do Johnny e do Maurício, que daí são saídas para vendas, para cumprir a merda orçamentária do Internacional. Mas se confirmar a saída do David, o David será a última saída do Internacional dentro dessa janela de transferências. Os outros atletas são todos jogadores que ainda vão fazer parte do grupo do técnico Mano Menezes. Passando agora, nesse momento, para mais informações, eu quero te falar sobre essa busca de contratações para o Internacional, e porque a Direção Internacional volta novamente a falar sobre investidores, sobre a possibilidade de ter investidores numa contratação. Muitos falaram, inclusive, diversos jornalistas, nessas últimas semanas, falaram sobre a possibilidade do Inter, por exemplo, ter o Elos Mar, o Tio da Soja, inclusive confirmar a informação que o Tio da Soja estaria conversando com a Direção Internacional para trazer grandes jogadores, para trazer grandes reforços. que a gente sabe e, inclusive, pessoas importantes dentro da Direção Internacional, que, inclusive, tomam decisões, confirmaram essa informação. Inclusive, o Inter estaria em conversas para ter investidores. O próprio presidente Lúcio Marcellos, uma entrevista que deu para o Carlos Lacerda, confirmou que o Inter tinha conversas realmente com esses investidores, para eles trazerem grandes contratações. A principal ideia do Internacional é ter esse investidor para trazer um centroavante, para trazer um camisa 9, para ter que, na visão da Direção hoje, é a principal carência do time. E eu acho que até vocês concordam que hoje, entre os 11 atletas que o Inter tem, a principal carência nesse momento é realmente o centroavante. Se a gente for pensar na zaga do Inter, está extremamente interessante. No meio de campo do Internacional, a gente pode pensar no volante. Com a volta do Gabriel, já não acho tanto. Mas o centroavante é uma coisa com unanimidade. O alemão não terminou bem o ano no Internacional. Apesar de ser um cara muito aguerrido, um cara totalmente identificado, o Inter precisa daquele jogador a mais para tentar ir longe na Comebol Libertadores. E a ideia do Inter é ter esse investidor exatamente para trazer esse novo centroavante, para trazer essa possibilidade de ter esse investidor para trazer um camisa 9 para o Inter ir longe na Comebol Libertadores, tá bom? Juntando isso, eu quero te falar sobre o Josef Martini, jogador do Atalanta Uniter, vai ter 157 jogos pelo futebol do MLS, 111 gols e 14 assistentes. É um jogador que esteve na mira do Internacional. Inclusive, o próprio empresário, jogador Sebastián Cano, confirmou que o Inter sondou esse jogador. É uma atalanta que ganha 3,4 milhões de dólares por temporada, é que isso dá mais de 1 milhão e meio por mês. Mas é um jogador que tinha negociações avançadas com o Inter Miami dos Estados Unidos. Porém, o Inter Miami só queria oferecer um ano de contrato, e ele quer dois anos de contrato. Visto isso, a negociação começou a dar uma boa esfriada, tá? E ele já está começando a olhar outras alternativas. Ele não vai ficar no Atalanta Uniter, porque senão o Atalanta vai perder esse jogador de maneira gratuita. O Internacional já teve interesse internamente nessa negociação do jogador, e pode ser que volte a ter interesse por esse venezuelano. Mas, como eu te falei, muito pouco provável. Por quê? Porque ele ganha um salário de 1 milhão e meio por mês. E, além disso, é um jogador que nesta última temporada, nas últimas temporadas, teve problemas de lesão de ligamento, e na última temporada acabou não indo bem. Além disso, tem um extra-campo não tão interessante. Por todos esses fatores que eu nominei, a possibilidade do Inter contratar o Josef Martínez é extremamente pequena. Mas deixa aqui nos comentários se tu gostaria da contratação desse feio do Zenolano ou não, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui também o sininho de notificações. Não esquece também, primeiro link na descrição, ativa o outro melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Volto logo mais nas suas informações. Valeu, falou e foi!